Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 8 de julho de 2020. Vamos às manchetes. Rede Globo desmente. Desligamentos de Lima Duarte, Tony Ramos e os tubartistas. Musa Fitness revela drama com amabolizantes. Quase Tigre, tem um caderno. Cinemateca põe seu acervo na web. Prefeitura pede suspensão de liminares para viabilizar a encampação da linha amarela. Ofensa a servidor, pode dar cadeia. Bolsonaro apresenta sintomas de coronavírus e faz... Com o coronavírus, Bolsonaro teve contato com pelo menos 17 ministros. Trangues da Supervia podem parar de circular em agosto. Tratamento de Universidade Brasileira elimina HIV de paciente. No Notizap, copie e cole mensagem para driblar algo aí de um notizap do Facebook. que só mostra 25 amigos. Você vai descobrir por que isso pode não ser verdade. E uma outra notícia que também será admitida. Funcionais da Budweiser admitem ter fechiche na cerveja durante 12 anos. Estas outras notícias de Capodil Dia, ou melhor, essas notícias de Capodil Dia é ótimo, né? Isso foi lá bem atrás, lá anos atrás, né? Quando eu falava o Jornal Dia, Jornal Dia, Jornal Dia e tal, né? O jornal André Amorim. E você? É, você mesmo? Já deu seu like bem gostosinho? Não, cara? Dê, dê o seu like. Assim você vai me tornar famosão no YouTube. Não só no YouTube, mas em outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter. Enfim, não é? Ah, e tem mais uma coisa, viu? Conhece o meu canal? Inscreva-se no meu canal. O canal é este aqui, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Lembrando, meu amorim é com M de mamãe no final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ó, e mais outra coisa, ó. Ativa o sininho. É, batalha o sininho para receber as notificações do JA. É, do Jornal André Amorim. Não só do Jornal André Amorim, mas de outros vídeos aleatórios que eu envio ao YouTube. No meu canal. Hum? É. O meu canal não é só meu, é de vocês também, o canal André Amorim. E agora, as notícias, por favor. A Rede Globo desmente desligamentos Lima Duarte, Tony Ramos e outros artistas. Atores veteranos que boa produtividade e disponibilidade continuarão no elenco da emissora. A Rede Globo confirmou que nesta terça-feira, dia 7, ao site Notícias na TV, que não irá desligar Lima Duarte, de 90 anos, Tony Ramos e Nemo Tony Fagundes, ambos com 71 anos, conforme noticiaram alguns sites de notícias. A emissora informou que os três possuem um contrato duradouro com a empresa. De acordo com o site, Lima e Tony Ramos já estão comprometidos com algumas soluções e Fagundes continuam no elenco de atores que a Globo não quer abrir mão. Outros 12 atores veteranos da emissora não serão afetados pelos desligamentos. Dois principais critérios para manter o ator na casa são a produtividade e a disponibilidade. Um dos supostos fatores que fez com que Stene Garcia deixasse a emissora em abril deste ano. O site avalia que pelo menos 10 grandes nomes do elenco de atores veteranos da emissora não serão atingidos pelos desligamentos, pois saem com os nomes garantidos nos próximos projetos da Globo. São estes. Laura Cardoso, de 92 anos. Fernanda Montenegro, de 90 anos. A Ivon Toda, de 87 anos. Francisco Cuoco, de 86 anos. Juca de Oliveira, de 85 anos. Reginaldo Faria, de 83 anos. Suzana Vieira, de 77 anos. Irene Rabasti, de 75 anos. Marieta Severo, de 73 anos. Renata Sorra, de 73 anos. Nívia Maria, de 73 anos. E Marco Nanini, de 72. Musa Fitness relembra drama com anabolizantes. Quase tive de amputar a perna. Hoje, Renata Pinheiro tem consciência que o segredo é treinar todo dia e comer bem para chegar ao shape que considera ideal. Renata Pinheiro exibiu o corpão em ensaio usado no Rio Grande do Sul, onde mora. E falou sobre a sua rotina de dieta e treino, que a transformou em uma musa fitness. Sadíssima. A Lua ostentou o abdômen trincado e mostrou seu bumbum de 103 centímetros. Entre um clique e outro, ela deu a receita para manter as curvas em dia e admitiu que já usou anabolizantes. Eu era muito novinha e vi as mulheres usando esses produtos na academia. Comecei a fazer igual, não tinha maturidade. Comecei a usar também porque eu queria um corpo musculoso do dia para a noite. Claro que me arrependo. No início, os efeitos colaterais eram mais leves. Primeiro, não tem muita acne na pele só. Mas anabolizante é meio que vicente. Eu aumentava as doses. De olho em resultados rápidos e no shape dos sonhos, Renata lembra que aplicou por conta própria um produto meio suspeito na perna que causou uma infecção. Em estado grave horas depois, teve de procurar ajuda médica para adrenar o produto e não perder os movimentos da perna. Minha perna começou a ficar roxa e tive muita dificuldade para andar. Percebi que a coisa era séria. A médica teve de adrenar com urgência porque estava necrosando. Foi um momento de terror. Quase tive de amputar a perna. Se eu tivesse demorado mais para ir ao hospital, a consequência seria ainda maior. Hoje sei que muitas apelam para anabolizantes. Por isso o alerta. Hoje a Musa Fitness tem consciência que o segredo é treinar todo dia e comer bem para chegar ao shape que considera ideal. Renata recusa a fórmulas mágicas e receitas milagrosas e garante que o acompanhamento médico é sempre o melhor caminho. Eu faria tudo por beleza, admite. Hoje penso muito mais na minha saúde e na minha carreira como atleta e modelo. Sempre orienta as mulheres a procurarem um médico para acompanhar a evolução do shape e uma possível reposição hormonal. Muitas Musas estão se arriscando, assim como eu no passado. É sempre bom fazer esse alerta e pensar que tudo tem consequência. Cinemateca foi em seu acervo na web. Plataforma do MAM celebra os 65 anos de existência do espaço cultural com duas mostras de filmes. No dia 7 de julho de 1955 foi fundada a Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Para celebrar os 65 anos do espaço cultural responsável pelo desenvolvimento de diversas gerações de cinéfilos e cineastas, a Cinemateca do MAM amplia suas ações para o mundo digital e cria um canal online. Para inaugurar a programação online da Cinemateca, o canal vai oferecer duas mostras. A primeira é a Mostra Cinemateca 65 anos, que começa a ser exibida na sexta-feira. Em quatro programas, serão três longas e cinco curtas que lembram aspectos e momentos de sua história e de sua mansão, tanto na preservação quanto na difusão da memória e da história do cinema brasileiro. A outra mostra, que estreia dia 13 de julho, é a Mostra Petrobras de filmes para crianças, que vai apresentar um conjunto de 26 produções brasileiras voltadas para a primeira infância. Os filmes estão organizados em três programas, que reúnem animações realizadas com diferentes técnicas e por pequenos filmes denominados Minus Lumière, criados por criança em um exercício audiovisual. O canal virtual não substituiu a Cinemateca, que assim que puder, reabrirá, mas de acordo com nota, viu expandir o espaço da sala de cinema, em particular neste momento tão delicado de crise sanitária que estamos vivendo. Prefeitura pede suspensão de liminais para viabilizar a encampação da linha amarela. Procurador geral relata superfaturamento de 120%, cobrança indevida de pedágio e outras irregularidades da lança, que causaram prejuízo superior a R$ 225 milhões. A Prefeitura do Rio, por meio da Procuradoria Geral do Município, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, STF, um pedido de suspensão de liminais que impedem a encampação da linha amarela. O objetivo é tirar da lança a administração da via expressa e passá-la ao Poder Público Municipal, passando a cobrar pedágio de apenas R$ 2,00, um sentido só. Atualmente, em caso submetido, são cobrados R$ 7,50. A ação se deve a graves desequilíbrios no contrato, que causaram prejuízos de mais de R$ 225 milhões à cidade e à população. A auditoria feita por órgãos técnicos do município concluiu que houve superfaturamento de 120%, desperdício de dinheiro público e corrupção na obra contratada na gestão municipal anterior. Há também a constatação de que houve sobrepreço nas obras realizadas na linha amarela e de que valores cobrados aos usuários pelo pedágio são extorsivos. O sobrepreço teve como objetivo gerar dinheiro vivo para a corrupção de vários servidores da Prefeitura e executivos da lança. Além de encampação, foi aprovada pela unanimidade dos veeadores e o Tribunal de Contas do Município do Rio confirmou sobre o preço. A taxa de lucro admitida em contratos de 11% foi só de ser praticada, no valor exorbitante de 37%. No processo encaminhado ao Supremo, a Procuradoria explica que a Lança não realizou um investimento acertado de R$ 251,7 milhões e que a empresa sequer comprovou os gastos, o que gerou graves suspeitos de superfaturamento, receita ilícita, extraordinária, enriquecimento indevido e sem causa, com prejuízo direto aos usuários. A Procuradoria relata ainda que foi instaurado processo administrativo na Prefeitura para fiscalizar ações da Lança, mas que a concessionária, instada a exigir a documentação que comprovaria os investimentos, se recusou a fazê-lo. Dos mais de R$ 251 milhões orçados pela concessionária, só R$ 214,7 milhões foram efetivamente investidos, segundo o orçamento da Lança. Deste valor das obras efetivamente realizadas, apurou-se em razão de erros de cálculo e supervalorização de itens fora dos preços de mercado, um superfaturamento de R$ 97 milhões, que corresponde, com a devida atualização, a R$ 225,1 milhões. Segundo aponta a PGM, no processo encaminhado ao STF, tal cenário fez surgir um ganho exorbitante de R$ 1 milhão por dia, valor declarado pela própria Lança, para fins de lançamento de tribus, conforme apoiado em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara de Vereadores. Sobre as obras, a PGM ainda relata no processo, as supostas obras de investimento foram realizadas pela empresa partífice do Grupo Econômico da própria Concessionária, qual seja a conhecida Construtora.OAS. Com licença que eu vou tomar um pouco de água. Ofensa ao servidor, pode dar cadeia. Criminalista conta eventuais transgressões para quem desrespeita funcionário do Estado e faz alerta. Sugeria que vá acompanhado da PM, aconselha. Ofender agente público, como no episódio entre a engenheira química Nívia Valle del Maestro e um funcionário da região sanitária que fiscalizava bairros e restaurantes, pode implicar em vários crimes, segundo a advogada criminalista Carlos Maggiolo. O crime direto que imediatamente os fatos nos remede é o de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, cuja pena de detenção pode variar de 15 dias a 6 meses, explica. Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça praticamente revogou o crime de desacato, que cairia como uma luva para esses casos, pois apenas seria mais severa, de 6 meses a 2 anos, afirma Maggiolo. No episódio do agente público ofendido pela engenheira, que acabou sendo demitida ou desligada da empresa onde trabalhava, o caso não foi registrado. Tem ameaça, ele sendo cercado e arredido verbalmente. Injúria e desobediência. Ele não registrou ocorrência porque não quis, esclarece o professor. Ela sempre foi assim. Uma pessoa próxima a Nívia Maestro disse que não se surpreendeu com a atitude dela. Sempre foi assim. Sempre destratou as pessoas. Desejo que ela aprenda a tratar melhor as pessoas. No Twitter, o internauta Marco Guimarães postou. Nívia estudou comigo na UERJ. Ela e o marido são dão um exemplo recorrente de insevilidade. Publicou Guimarães anteontem. Ela sempre foi assim. Diz pessoa próxima a engenheira. Uma pessoa que conhece a engenheira química Nívia Valle Del Maestro diz que não se surpreende com a atitude dela ofendendo o fiscal da vigilância sanitária em reportagem no Fantástico da Globo. O dia encontrou... Ou melhor, o dia encontrou em... Deve ser... O dia entrou em contato com Nívia, mas ela não respondeu as mensagens até o fechamento da reportagem. Ela sempre foi assim. Sempre destratou as pessoas. Não me surpreendi com nada do que vi. Desejo que com isso ela aprenda a tratar melhor as pessoas. Ela sempre teve essa conduta de destratar as pessoas por causa de posição social, financeira e até aspecto físico. Ela sempre foi assim. Há como uma pessoa que pediu a não me mata. Ela é uma pessoa amarga. Sempre menos cruzou as pessoas. Sempre teve esse tipo de conduta. Está crescendo. No Twitter, um usuário identificado como Marco Guimarães fala um pouco mais sobre a engenheira. É triste, mas o Nívia Del Maestro se tratou comigo na UERJ no final dos anos 90. Ela e o marido do Leonardo Barros dão exemplo recorrente de incivilidade. Postou Guimarães anteontem. Em um vídeo exibido no encontro com Fátima Bernardes, ontem, um amigo do casal diz que a dupla está sendo ameaçada e que pede respeito. O casal está muito triste com toda essa situação, muito sensibilizado com tudo isso que está acontecendo. Pedir para as pessoas que estão associando a imagem do casal a partido político, a nomes comuns do mundo político, que não tem nada disso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de amor e reflexão, de cuidado, tentando sair dessa crise e estamos gerando outra crise, sendo tão duros com as pessoas, afirma Rubens Berber. Antes de desativar as redes sociais no Facebook, ela descrevia da seguinte forma. Eu poderia ser a pessoa mais agradável do mundo, mas optei por eu ser eu mesma, escreveu. Já no LinkedIn, voltado para o mercado de trabalho, a engenheira descreve que tem várias experiências na área de gestão de projetos, certificada PMP e fluente em inglês. 15 anos de carreira desenvolvida na área de gestão de projetos em segmentos de energia, construção naval e tecnologia da informação, sistema SAP, FICO, SAP, BW, incluindo relevante experiência de 5 anos de gestão de cursos, de projetos e corporativos. Listou. Com o coronavírus, Bolsonaro teve contato com pelo menos 17 ministros. Em algumas ocasiões, o presidente estava sem máscara, descumprindo as recomendações da OAMS, Organização Mundial de Saúde. O presidente Jair Bolsonaro, anunciou nesta terça-feira que está infectado pelo novo coronavírus. Ele esteve com ao menos 17 membros do governo na última semana, de acordo com a agenda do Planalto. Em algumas ocasiões, Bolsonaro estava sem máscara, descobriu as orientações da OAMS, Organização Mundial de Saúde. Alguns membros do governo já chegaram a realizar o teste para a detecção da Covid-19, com os ministros Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Ambos não apresentam sintomas até o momento. Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e que participou de almoço no último sábado com membros do governo federal, também informou que se submeteu ao teste. Confia a lista dos membros do governo que podem ter sido infectados. Braga Neto da Casa Civil, Ernesto Araújo, das Reações Exteriores, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Jorge Antônio de Oliveira, da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Paulo Guedes, da Economia, Rogério Marinho, de Desenvolvimento Regional, Antônio Paulo Vogue, em termos da Educação, André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, do GSI, Fábio Faria, das Comunicações, José Levi, da Advocacia-Geral da União, Marcelo Alvaro Antônio, do Turismo, Marcos Ponce, da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e Wagner Rosário, da Corregedoria-Geral da União. Trenos na Supervia podem parar circular em agosto. Em entrevista ao Jornal O Dia, a presidente da empresa diz que redução de passageiros e queda na receita tem risco de levar sistema ao colapso com suspensão da operação em todos os carros, ou jamais. Após uma redução acumulada de 31 milhões de passageiros e um rombo de 102 milhões de reais, na arrecadação desde março, a Companhia de Transportes Ferroviários do Rio de Janeiro, Supervia, alerta agora para um risco de paralisação das operações em meados de agosto. Segundo o presidente da empresa, Antônio Carlos Sanches, diversas medidas já foram tomadas para tentar equacionar as contas, mas se nenhum aporte financeiro foi realizado pelo governo estadual ou federal, o colapso será inevitável e todos a mais seriam interrompidos. O risco de paralisação existe, não temos condições de operar sem o caixa em dia. São 102 milhões de reais de perdas, que podem chegar a 285 milhões de reais até o fim do ano. Sem ajuda, a empresa entra em colapso financeiro e não consegue pagar os funcionários, a energia e a manutenção dos trens, destacou Sanches. Antes das medidas de isolamento social no estado, por conta do novo coronavírus, a Supervia transportava cerca de 600 mil passageiros por dia útil. Nos últimos meses, a queda média foi de 65%, ou seja, menos 400 mil pessoas nos trens do Rio diariamente. Mesmo com a flexibilização nos últimos dias, só tivemos um aumento de 5% no número de passageiros diários. Estamos com uma perda mensal de 30 milhões de reais, lamentou Sanches. Precisamos de um socorro imediato de 100 milhões de reais até o mês de agosto. Para isso, estamos conversando com o governo estadual, BNDES, e também com os Ministérios da Economia, da Casa Civil e do Desenvolvimento Regional. Todos estão sabendo da situação. A maior questão é o tempo. Não podemos ter uma solução para novembro, por exemplo. Se tiver um colapso, isso vai atingir toda a Supervia. Não vai dar para reduzir a operação, explicou o presidente da concessionária. Antônio Carlos Sanches acredita, entretanto, que a situação será resolvida antes de uma paralisação. Tem convicção de que as negociações vão evoluir e temos uma solução para que a coisa não chegue a este ponto. Mas é importante alertar que não é só um problema do Rio, mas do transporte público de todo o país. São empresas privadas que precisam de apoio, disse. O secretário estadual de transporte do Rio negocia com a União uma medida provisória. Para o secretário estadual de transporte do Rio, Delmo Pinho, a questão é ainda mais grave do que parece, pois se trata de uma crise em todo o sistema de mobilidade urbana fluminense. Pinho tenta se negociar com a União, uma medida provisória, MP, com o Socorro Federal à Supervia, Metro Rio, CCR, barcas e as concessionárias de ônibus intermunicipais. Não se trata de salvar um. Temos de viabilizar o conjunto. Esta é a maior crise no setor dos últimos 50 anos e a retomada da economia ficar comprometida se não houver transporte público operando. Estou junto aos secretários de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco tentando uma parceria com o governo federal. Não é apenas uma ajuda econômica. Queremos aproveitar o momento para uma reestruturação, para um transporte público com mais eficiência, transparência e redução dos preços das passagens, afirmou ele. Simultaneamente, o governo estadual verifica possíveis dívidas com as concessionárias de transporte. Se confirmados, os valores poderiam ser repassados às empresas, o que daria um fôlego enquanto uma ajuda federal não chega. Mas sabemos que isso não será suficiente e depende de um trâmite junto à LERJ e Tribunal de Contas e Ministério Público, pode ir ao Pinho. Procurados, os Ministérios da Economia, da Casa Civil e do Desenvolvimento Regional não responderam às solicitações da reportagem. Tratamento de Universidade Brasileira elimina HIV de paciente. Apesar do resultado promissor, ainda não é possível falar em cura da AIDS. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifeste, realizaram um estudo em escala global com pessoas infectadas pelo HIV e conseguiram eliminar o visor anímico de um paciente brasileiro de 35 anos que teve diagnóstico em 2012. A estratégia foi intensificar o tratamento e a pesquisa será realizada nesta terça-feira na 23ª Conferência Internacional de AIDS, o maior congresso sobre o tema do mundo. Apesar do resultado promissor, ainda não é possível falar em cura da AIDS. De acordo com a Universidade, os resultados representam mais um avanço nas pesquisas que um dia podem levar a descoberto da cura da AIDS. No mundo, três casos já são considerados como cura erradicativa em que o HIV foi completamente removido. Um paciente de Berlim, outro de Londres e um em Düsseldorf, também na Alemanha. Todos eles passaram por transplante de medula óssea. Então, este caso brasileiro seria o primeiro a conseguir um bom resultado apenas com tratamento medicamentoso. Coordenado pela Infectologia, Sr. Ricardo Sobe Dias, diretor do Laboratório de Retroviologia do Departamento de Medicina da Instituição, a pesquisa da Unifesp contou inicialmente com 30 voluntários que apresentavam um cargo viral do HIV indetectável no organismo e fazendo tratamento padrão com coquetéis antirretrovirais. Eles foram divididos em seis grupos e cada um recebeu uma combinação de medicamentos além do treinamento padrão. O grupo que apresentou o melhor resultado recebeu dois antirretrovirais a mais do que os outros. Uma droga mais forte chamada Dolutegravir-il-Maravirac que força o virus a aparecer fazendo com que ele saia do estado de latência, uma espécie de esconderijo no organismo. Com isso, ele pode ser destruído pelos medicamentos. Ainda segundo a Unifesp, outras duas substâncias prescritas potencializar os efeitos das circunstâncias, a nicotinamida e a a Oranofina. Dias constatou que os testes em células e em animais e em humanos confirmam a maior eficiência da nicotinamida contra a latência do que os outros dois medicamentos, os astroxin e testados conjuntamente. O paciente brasileiro começou a se tratar com medicamentos antirretrovirais dois meses após o diagnóstico de HIV em 2012. Quatro anos depois, ele participou da pesquisa da Unifesp e realizou o tratamento por 48 semanas. Depois de 14 meses, o virus continua sem ser detectado no organismo dele. Esse caso é extremamente interessante e eu realmente espero que possa impulsionar mais pesquisas sobre a cor do HIV. Disse André Savarino, médica do Instituto de Saúde da Itália, que coliderou o estudo. O infectologista José Valdez Ramalho Madruga, ou José Valdez Ramalho Madruga, na verdade, coordenador do Comitê de Ares da SBI, destaca que a grande vantagem deste estudo, é que o resultado foi obtido apenas com medicamento oral. Os outros casos conhecidos na ciência tiveram transplante de medula como princípio. É uma pesquisa muito interessante e um dado extremamente promissor. A chance de reproduzir isso em larga escala é muito maior, diz o pesquisador, sempre de referência e tratamento de STIs. Ele ponderou, no entanto, que esse foi um estudo à prova de conceito, ou seja, com um número pequeno de participantes para ver essa metodologia funciona. Cabe o estudo maior. A perspectiva agora é reproduzir esse estudo com o maior número de pacientes. André Savaarino também alertou que os outros quatro pacientes do grupo que recebeu a mesma combinação medicamentosa não tiveram vírus eliminado do organismo. Pode ser que o resultado não seja passivo de reprodução. Este é um primeiro estudo que precisará ser ampliado. Na conferência que o estudo foi apresentado, médicos discutiram os resultados e pediram cautela, segundo relato do jornal do New York Times. Steve Dees, pesquisador de HIV na Universidade da Califórnia, San Francisco, UCSF, disse que é muito cedo para dizer se o homem está realmente livre do vírus até que outros laboratórios independentes confirmem os resultados. Ainda assim, afirmou, não está claro se o status do paciente é resultado da combinação de tratamento que ele recebeu. Estas são descobertas empolgantes, mas não, ou, mas aliás, são muito preliminares. Então, repetiu. Estas são descobertas empolgantes, mas são muito preliminares, disse Mônica Grande, especialista em HIV da UCSF. Segundo ela, a nicotinamida tem sido funcionada, tem sido usada, aliás, em outros estudos sem esses resultados em nenhuma droga. Funcionou até agora em termos de emissão a longo prazo. O fato de ser apenas um caso levanta dúvidas, apesar de ser promissor. Os pesquisadores do estudo devem testar o sangue do paciente para identificar se ele continuou ou não com os medicamentos antirretrovirais, o que poderia ter comprometido os resultados. A pesquisa em torno de um tratamento eficaz contra o HIV também incluiu o desenvolvimento de uma espécie de vacina, mas chamada células dendríticas, ou seja, células imunes, que conseguiu ensinar, entre aspas, o organismo a encontrar as células infectadas e destruí-las. Os desafios para a cura da AIDS, a infectologia, ou melhor, a infectologista, Tânia Vergara, da Sociedade Brasileira de Infectologia, SDI, explica que atualmente dois tipos de cura são considerados para a AIDS, uma erradicativa, ou esterilização, em que o HIV é completamente removido, e outra funcional ou chamada remissão do HIV, cujo objetivo é atingir um controle da infecção que se sustente mesmo na ausência de terapia antirretroviral tarde. Este tratamento atua para impedir a replicação do vírus nas células ativas. Porém, o maior desafio para a cura é atingir o reservatório de células inativas, onde o vírus fica atomecido ou latente, nas quais os medicamentos atuais não são capazes de agir. Porém, sabe-se que a latência viral é um processo reversível e o HIV volta a se multiplicar na ausência da terapia antirretroviral eficaz. No período de uso da trave, esse pulbo latente de células diminui lentamente, mas pode levar em torno de 70 anos para ser extinto, embora haja evidência de que ocorra uma redução em 4 anos seguido por um platô, o que pode estar relacionado à capacidade das células infectadas de se proliferarem de estânia. segundo ela, outra entrave é que o reservatório latente pode se formar em compartimentos do corpo humano, onde o sistema imunológico e a terapia não o reconhecem devido a barreiras físicas celulares. Para pensar em cura, o caminho parece ser de abordagens músicas. Quanto mais precoce o início da tarde e o controle da replicação viral, menor poderá ser o reservatório latente do HIV. melhor a imunidade inata e melhor a resposta imunológica, afirma o especialista da SBI. Para ela, o protocolo apresentado no evento pelo infectologista Ricardo Sobe Dias parece representar um grande avanço no sentido da coisa. A Conferência Internacional de Aids é organizada pela Sociedade Internacional de Aids International AIDS Society ou A-I-A-S em inglês ou I-A-S A cada dois anos e tem apoio do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS e o NEIDS o evento que debate descobertas científicas sobre o HIV no mundo todo ocorreria neste ano em São Francisco nos Estados Unidos mas será realizado de maneira virtual por causa da pandemia. A pandemia do coronavírus também está afetando a distribuição de medicamentos para pacientes do HIV ao redor do mundo. Nessa segunda-feira dia 6 a Organização Mundial da Saúde e a OMS informou que 73 países alertaram que correm risco de ficar sem antirretrovirais. 24 países relataram que estão com baixo estoque e sofrem com interrupções do fornecimento deste medicamento que salvam vidas. Até o fim de 2018 o mundo tinha 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV segundo a UNEIDS. De acordo com o Boletim Epidemiológico HIV-AIDS 2019 do Ministério da Saúde do Brasil a taxa de detenção de AIDS vem caindo no país nos últimos anos. Em 2012 a taxa foi de 21,7 casos por 100 mil habitantes passando para 20,6 em 2014 e 18,9% em 2016. Em 2018 a taxa chegou a 17,8. O documento informa ainda que de 1980 a junho de 2019 foram identificados 966 ou foram identificados aliás 966 mil e cinquenta e oito casos reais no Brasil sendo que a média anual é de 39 mil novos casos nos últimos cinco anos. Casos descritos na ciência Tânia Vergara diz que existem três casos considerados como cura erradicativa. O pioneiro foi o dominicano Timothy Ray Brown hoje com 54 anos que além de HIV também tinha leucemia. Para superar a doença após sessões de quimioterapia sem grandes efeitos a equipe médica realizou um transplante de medula transplante de medula. O HIV precisa de uma proteína presente no sangue para se reproduzir e algumas pessoas não a reproduzem em razão de uma rara mutação genérica que elas deixam imunos ao vírus. A estratégia inédita e certeira foi encontrar um doador que se encaixasse nesses parâmetros para destruir o sistema inmunológico original e criar um novo mecanismo de defesa para eliminar o vírus. Após vencer o HIV em 2007 Brown ficou conhecido como paciente de Berlim já que vivia na cidade alemã. Para combater a leucemia o americano precisou de um novo transplante de medula do mesmo doador. Cerca de 12 anos depois a estratégia da doação de medula voltou a dar certo desta vez em um paciente de Londres. Os cientistas descreveram o caso como remissão em longo prazo. O terceiro caso seria de uma pessoa conhecida por paciente de Düsseldorf ou Düsseldorf cidade na Alemanha que ainda está em acompanhamento após fazer tratamento a leucemia mieloide aguda a aguda leucemia mieloide aguda ele também recebeu transplante de medula óssea em fevereiro de 2013 de um doador que não tinha um receptor ao qual o HIV se liga para penetrar nas células a pessoa a pessoa teve a terapia antirretroviral suspensa em novembro de 2018 e continua com a carga viral do HIV indetectável ex-jogador do Vasco corre com facão atrás de vizinho homossexual não gosto de viado não gosto de boiola afirmou o ex-atleta o ex-jogador Giovanni Bonfim Sobrinho conhecido como Vando que defendeu o Vasco e construiu carreira no futebol português com passagem pelo Benfica pegou um facão em seu veículo e correu atrás do síndico do condomínio que mora no Distrito Federal no último sábado dia 4 imagens das câmeras de segurança do local mostram Tiago Teles felindo sendo perseguido por Vando que se gravava a rama branca em um vídeo gravado pelo seu lado síndico que é homossexual o ex-jogador diz não gosto de viado não gosto de boiola e depois se desculpa com o vizinho que registrou o boletim de ocorrência e ameaçou processar Vando Fred está fora da final da Taça Rio contra o Flamengo atacante saiu de campo lesionado na semifinal contra o Botafogo Fred está fora da final da Taça Rio contra o Flamengo o atacante não treinou com os demais companheiros nesta terça-feira e deve desfalcar o Fluminense na grande decisão conforme apelado pelo dia o tricolor treinou nesta terça-feira com Evanilson Marcos Paulo e Nenê entre os titulares a bola rola nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã o jogador sentiu o incômodo no domingo contra o Botafogo saiu de campo aos 32 minutos no segundo tempo que seria reavaliado na véspera do jogo contra o Flamengo apesar da melhora a comissão técnica o tricolor optou por não forçar a participação desde que foi repatriado pelo Fluminense o Camisa 9 disputou 3 jogos pela Taça Rio e ainda não balançou as redes terceiro maior artilheiro da história do clube o atacante é uma das esperanças do tricolor para a temporada na coluna de Fábio Oliveira do jornal o dia senti que ia entrar numa roubada revela modelo sobre Arthur Aguiar Katiquiara conta que trocou várias mensagens ou melhor Natiquiara conta que trocou várias mensagens com o ator e chegou a perguntar sobre o Magacard nem a pandemia foi capaz de apagar o fogo de Arthur Aguiar no mês de maio por conta do perigo da contaminação do novo coronavírus enquanto todo mundo procurava ficar em casa recolhido o ator tentava de todas as formas se encontrar com a empresária e musa fitness Natiquiara o galão começou a conversar com lá também modelo mineira por uma rede social e não demorou muito para propor um encontro pessoal em São Paulo onde disse que mantinha um apartamento a princípio o combinado era tomar um vinho e mostrar o repertório musical do agora cantor mas as conversas foram se tornando mais frequentes e também calhentas até que Arthur falou que esperava algo mais solteira na época Nati estranhou e perguntou se por uma mega card porque sabia que eles eram casados o Arthur negou e disse que o casal já estava separado só faltava oficializar a situação eu achei muito estranho senti que ia entrar numa roubada e acabou que não rolou o encontro apesar de uma leve atração sim eu não queria me envolver e sair fora não é porque ele canta a mulher tem que aceitar contou Nati a coluna que venceu o concurso a musas de Ipanema em 2018 em São Paulo vai as capas de revistas na Itália Portugal e Espanha e ao... calma no notizap hoje duas notícias a serem desmentidas aqui nesta coluna a primeira copie e cole mensagem para adriblar algoritmo do Facebook e só mostra 25 amigos o algoritmo do Facebook mudou e só mostra atualizações de 25 amigos para contornar isso você precisa copiar e colar mensagem em seu mural na rede social boato boato raiz em tempos de pandemia de coronavírus debates acalaz na política e tretas online admito que me sinto satisfeito em admitir um tipo de fake news lá da época em que criamos o boato.org do que aponta que é preciso um truque para enganar o Facebook uma mensagem que aponta que o algoritmo que o algoritmo da rede social mudou e está circulando com força na internet o texto aponta ainda que apenas 25 amigos vão ver as suas atualizações na rede social isso só não aconteceria se você fizesse uma coisa copiasse e colasse uma mensagem vamos conferir o texto que circula online obrigado pelo conselho para contornar o Facebook funciona eu tenho um perfil totalmente novo desde publicações de pessoas que não via mais o novo algoritmo do Facebook escolhe as mesmas pessoas cerca de 25 que verão suas publicações segure o dedo em qualquer lugar nessa publicação e clique em cópia vá para a sua página onde diz no que você está pensando toque no dedo em qualquer lugar no campo vazio clique em colar isso vai contornar o sistema olá novos e velhos amigos deixe um deixe um só olá obrigado olá olá copie e cole mensagem para adribular o algoritmo do Facebook que só mostra 25 amigos a mensagem se espalhou com muita força na internet mas será mesmo que a informação procede e será que há um truque para adriblar o Facebook a resposta é não calma aí que a gente explica tudo para vocês na realidade essa mensagem já foi desmentida no boas.org em 2018 na ocasião alertamos que é falso que o Facebook limite as suas publicações a 25 pessoas se fosse assim era só limitar o uso para 25 pessoas e deu também é falso que espalhar uma corrente ou vá ajudar a ser mais relevante como o que falamos outrora vale para hoje relembro o que foi dito quem acompanha o boas.org sabe que sempre citamos as cinco características de uma notícia falsa ser vaga alarmista com erro de ortografia pedido de compartilhamento e sem citar fontes confiáveis esse texto que circula online é quase um modelo de como são escritas essas balelas ele consegue preencher todos os requisitos de um bom boato já ciente de que o texto tem as principais características de uma fake news e só por isso não merecer ser compartilhado resolvemos buscar com mais informações a respeito do assunto foi aí que confirmamos no óbvio o Facebook não limita os postos para 25 pessoas e nem colar mensagem vai ajudar em nada essa tese da limitação que já foi utilizada em outras mensagens falsas como aqui o Instagram limitou o alcance para 7% dos amigos foi negado pelo próprio Facebook quando o bote circulou em inglês sim ele não surgiu no Brasil de acordo com essa matéria do CNET o Facebook reforçou que o feed de notícias é definido pela relevância dos postos para as pessoas não há limite para 25 pessoas a matéria ainda aponta que a baleia surgiu após o Facebook anunciar que a rede social faria com que posts de amigos ganhassem mais força do que posts de páginas a tese de que copiar e colar uma mensagem ajudaria o usuário ter mais acesso a mais atualizações também é falsa o primeiro ponto é que as mensagens como essa não tem muito peso em redes sociais algumas são até classificadas como Instagram o segundo é que a forma certa de configurar o seu feed de notícias não é sem postar uma mensagem padrão e sim clicando nas configurações do feed de notícias no desktop você clica nos três pontos do nome ou do lado perdão do nome feed de notícias e depois em editar preferências resumindo a história que aponta que o Facebook limitou o alcance de pessoas na rede social é falsa não passa de uma corrente clássica que foi desmentida em 2018 e voltou a circular em 2020 funcionário da Budweiser admite ter feito xixi na cerveja durante 12 anos Walter Powell funcionário da cervejaria Budweiser admitiu que por 12 anos 6 xixi nos tanques de cerveja da fábrica cerveja ou a qualidade dela sempre foi tema de boato na internet já falamos já falamos por aqui de rótulos adulterados vídeos de cerveja pirata e até de pombos na cevada hoje vamos falar de uma revelação bombástica que começou a surgir por aí de acordo com mensagens que viralizaram na internet um funcionário da Budweiser chamado Walter Powell teria admitido em uma entrevista que por 12 anos fez xixi nos tanques de armazenamento do produto a mensagem se espalhou em redes sociais e foi publicada por aqui confia esclarecer qualquer dúvida sobre o sabor da Budweiser e afirmou que faz isso há mais de uma década antes do engarrafamento Walter também explicou que só trabalhando na Budweiser Brewer Experience em Fort Collins CO para que o restante da Budweiser fabricado em outras cidades esteja livre de irritações é como uma roleta russa às vezes quando estou com meus amigos eles pedem a Budweiser e digo para mim mesmo coitados no entanto temos de saber que 75% da cerveja Budweiser é feita na Budweiser Brewer Experience de modo que muitos de nós vivemos o mesmo de Walter agora vem cá vamos falar a sério funcionário da Budweiser admite ter feito xixi na cerveja durante 12 anos a mensagem se espalhou com muita força na internet aqui no Brasil e chamou a atenção mas será mesmo que o tal de Walter Powell afirmou ter feito xixi nos tanques da Budweiser a resposta é não calma aí que a gente explica tudinho para vocês tá bom como falamos no início do texto o histórico desse tipo de fake news envolvendo cervejas é vasto por causa disso e pelo caráter inverossímil da história que resolvemos buscar mais detalhes a respeito da denúncia de cara nada encontramos em fontes confiáveis vamos convir que se a história fosse real teria viado notícia mais do que isso teria viado um escândalo ao buscar mais um pouco encontramos desmitidos sobre o assunto antes de vir para o Brasil o tal caos circulou em sites indianos sites como mashable india o india.com ou india.com né e o boom live desmentiram a informação todos apontaram que a história surgiu em um site chamado foolish humor algo como humor bobão o rodapé do site dizia o seguinte este site é uma página humorística cujo objetivo é o entretenimento o conteúdo humor foolish é ficção e não corresponde à realidade vale dizer que fizemos uma busca pela imagem não demorou muito para descobrir que o sujeito da foto não é o Walter Powell ele se chama Nick Mills a foto foi publicada neste artigo de 2013 e ele aparece como genente da cervejaria de Lysander nos Estados Unidos da Budweiser ou seja a partir do artigo fake na Índia alguém no Brasil traduziu o artigo e ajudou a espalhar o fake por aqui com isso podemos dizer que a denúncia contra o funcionário em todo ou melhor em questão da Budweiser é falsa não passa de mais um perdão ou seja a partir do artigo fake na Índia alguém no Brasil traduziu o artigo e ajudou a espalhar o fake por aqui com isso podemos dizer que a denúncia contra o funcionário em questão da Budweiser é falsa Não passa de mais um fake sobre cerveja que circula por aí E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Chega ao fim o namoro de Manu Gavaz A IBB e Igor Carvalho estavam namorando à distância E chegaram a ficar afastados durante um tempo Essa coluna lamenta dessa notícia Mas sim, o namoro de Manu Gavaz e Igor Carvalho chegou ao fim Os fãs da contora já especulavam um possível término até poucos dias Até poucos dias atrás, né? Quando Manu deixou a voz do rapaz aparecer em um de seus vídeos publicados no Instagram Após a publicação, os seguidores de Manu respiraram aliviados Por saber que eles estavam juntinhos E a desconfiança dos fãs tinha fundamento Manu e Igor estavam namorando à distância E de fato chegaram a ficar afastados por um tempo Mas voltaram a se aproximar perto de seus namorados Igor inclusive passou um fim de semana na casa de Manu em São Paulo Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição de quarta-feira, 8 de julho de 2020 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 9 de julho Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas A cobertura de recalco com vocês, viu? Assim é, adotar, fui! Tchau pessoal, 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 t